Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Espero que todos estejam muito bem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o Jonathan Wesley. Eu sou a Jessica. E esse é mais um vídeo aqui do canal. Galera, ó, ó, confesso pra vocês que eu tô com um nervoso, uma dor de barriga, tudo um pouco. Hoje eu vou dizer que é um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Momento que vai entrar pra história aí. E vocês querem saber onde que eu tô? Vou só dar uma, como diz, uma beiradinha pra vocês aí. Só pra vocês terem uma ideia. Quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de Fórmula Truck, conhece muito bem essa arquibancada aqui. Sabe onde nós estamos? No Autódromo Internacional de Interlagos. Olha pra vocês verem. Olha aí galera. Aqui tem os... Os Ivecão. Olha lá os... Eu não vou lá porque os caras tão descarregando ali e tal. Mas... Aqui estamos galera. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Acho que vai ser sábado ou domingo Ele vai me avisar bem certinho Eu dei uma volta Dei uma volta naquele carrão ali Da Volkswagen Com o piloto Paulo Solustiano Cara, que cara incrível Cara, cara humilde Conversou, trocamos Fizemos um bate-papo De motorista pra motorista Cara, ele pegou 210 km por hora Aí os caras vieram E aí, tava com medo? Eu não, eu sou puxador de câmera fria Não, não tava com medo Galera Uma coisa que eu quero dizer pra vocês Do fundo do meu coração Toda honra Toda glória pro nosso Senhor Jesus Eu confesso pra vocês Inúmeras vezes Se não fosse essa Sequinha aqui, essa palaquinha Eu já pensei em desistir do meu canal Porque Não porque Ah, pô, mas Cara, eu já A Jéssica sabe Eu já ouvi críticas Já Não só recebi críticas Não só recebi como recebo Isso vai ser natural Mas Desacreditar Desacreditar Até mesmo de mim É Outra Uma coisa que eu vou dizer pra vocês Hoje eu tava ali dentro Né Do box ali E eu tava pensando Né, cara Eu sou apenas um motorista Né De caminhão Entrei com a carreta Galera Eu andei com a carreta Interlagos Dá licença Né Eu queria dizer pra você Assim como eu Que você sonha Tem algum sonho Pode ter certeza Que você vai realizar Eu acho que Daqui pra frente É só pra frente Cada vez Né Talvez eu andei um pouquinho pra trás Pra se tomar embalo Que nem flecha Que não volta pra trás Né A flecha primeiramente Ela é puxada pra trás Pra tomar mais impulso Pra quando sair Sair de uma vez só E eu acho que é isso Que aconteceu comigo Porque galera Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Então eu queria dizer pra você aí Que Não existe impossível Tudo é possível Quando se coloca Deus na frente Tudo é possível Quando a gente tem fé E quando a gente é persistente Cara Entregue sua vida ao Senhor E ele Não cabia o resto Eu sempre tenho fé Minha fé É de remover É de mover montanhas E Hoje eu tô aqui Imagina Eu nunca imaginei galera Eu um piãozão e tudo Cheguei ali Deu uma garra Já Já Falei Patinou a correr Mas saiu alguma coisa ali Vocês vão ver aí na matéria Na íntegra Né Mas aí ó Tô aqui Ó Interlagos Cara Cara Interlagos Olha que louco Olha que massinha Olha que louco galera Cara Eu Pra mim é um sonho Não é um sonho Tá aqui E é isso Tudo é pela honra E a glória Do Senhor Jesus Eu tô um pouquinho emocionado Então não vou ficar falando muito Não já Beleza Deus abençoe E cola com nós Deus abençoe Deus abençoe